E o canal Coisa de Famoso te deixa muito bem informado sobre o mundo dos famosos. Zilu Camargo já está em Orlando, nos Estados Unidos, em casa, finalmente. E hoje ela compartilhou alguns momentos já em casa, fazendo seu café da manhã e também entrando na academia. Ela também mostrou o momento em que o cachorrinho dela chegou para rever ela depois de muitos dias longe. Bom dia, meus amores. Fazendo meu suco e salsão. Eu lavo o salsão aqui. Olha lá, olha aí, que delícia. Delicinha. Olha. Você estava brava, que se eu não tomo meu suco e salsão, eu disse para você que quando eu cheguei aqui eu tomo tudo certinho, olha. Já estou fazendo, olha. Gente, isso aqui dá imunidade. Limpa o fígado, é maravilhoso. Toma o jejum de manhã, olha. Eu acordei só agora, porque eu estou tomando a medicação. E está brava acordar cedo, não está fácil, não. Porque o remédio dá muito sono. Ela acaba acordando tarde. Mas olha, gente. Só para vocês verem, ó. Está ali meu suquinho. Agora eu vou tomar, ó. Olha como fica o bagaço. Salsão, ó. Bom dia, bom dia. E hoje a Zilu não compartilhou muita coisa com os seguidores, mas mostrou a reação do seu cachorrinho ao revê-la a gente depois de muitos dias sem se verem. Olha, eu vou ver quem está chegando aqui, peraí. Está chegando na casa dele. Ele não quer voltar para casa. Será que? Será que? Olha lá. Ele está me olhando, ó. Ele não quer voltar para casa, não. Ô, Bilu, você não vai querer vir, não? Você não quer vir comigo, não, Bilu? Vem. Pronto. A gente entra. É, eu tô chegando.